Agora em Uva eles estão bem Ai, Senhor Deus, não sabe aqui o que tem Tenho um desgosto de profundo, de não ter o meu também Tenho um desgosto de profundo, de não ter o meu também Foi Deus quem o levou, tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu a ter outra vez Foi e nunca mais voltou, quem me deu a ter outra vez Para sentir a felicidade e o calor dos beijos dele Vive comigo a saudade e canto pensando nele E como eu gostava de ver Apesar de sempre em ti Era tão querido e tão bom O meu queridinho pai sim Era tão querido e tão bom O meu queridinho pai sim